E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos que vamos galerinha do YouTube beleza aqui quem fala mais ou menos é o Dato trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês o unboxing das coisas que chegaram aqui ó vocês podem acompanhar temos aqui um pacote da Magazine Luiza né estão fazendo propaganda mas mostrando que aliás nossa tá sabendo bem walmart.com aonde eu compro os jogos nas promoções esse dia eu vi uma promoção muito bacana demorou para chegar novamente então provavelmente você não vai conseguir comprar caso você tiver a vontade aí de comprar os mesmos jogos que eu então vamos lá estamos aqui com o nosso canivete matador oh my god então vamos lá aqui galera um pacote simples certo eu vou cortá-lo Por aqui espero que a câmera esteja no local certo aí velho mas eu creio que sim aqui ó então vamos lá um pacote de quatro jogos que eu comprei nossa Dato quatro jogos que isso hein tá ostentando cachoeira não velho tô ostentando nada cara eu tô eu apenas comprei jogos na promoção eu olho as promoções e vou lá e compro os jogos então é aqui ó quatro jogos qual é qual é esse FIFA 14 vocês devem tá falando é sério louco cachoeira FIFA 14 eu peguei porque além da promoção simplesmente eu tenho coleção de FIFA então eu acabei comprando aí o FIFA 14 que eu não tinha nem pra Play 3 nem pra Xbox 360 então vou te explicar a situação FIFA 14 vamos colocar aqui nós vamos colocar aqui nós temos aqui nós temos aqui nós temos aqui no pacote outro FIFA que eu comprei separadamente o FIFA Copa do Mundo pra Playstation 3 eu só tinha ele mini digital então é outro FIFA aqui que eu comprei paguei R$19,90 nesse aqui certo R$19,90 como eu te falei é a questão aqui da minha coleção e aqui tem dois jogos que já 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 não são tão novos mas são jogos foda na minha opinião que é o The Last of Us Playstation 4 certo essa versão aqui é em mídia física e também o The Order R$1886 galera isso mesmo The Order R$1886 o que que aconteceu aqui você vai perguntar quanto você pagou eu paguei R$200 nesses aqui ó esses três o FIFA veio praticamente praticamente nos três então foram três jogos da nova geração por R$200 esse aqui eu paguei mais R$19 na realidade esse aqui saiu R$199 eu paguei R$218 e um quebradinho nesses quatro jogos dois aqui vão servir pra encher a linguiça e colocar ali no meu game room e dois eu vou jogar pra caramba que eu tô com muita vontade de jogar esses jogos que é o The Last Remastered pesado e o The Order R$1886 e o The Order R$1886 que é um puta do jogo então vamos lá sem mais delongas vamos abrindo aqui os pacotes certo vamos aqui passar o canivete padee aí bem lindo muito passando aqui o canivete né parada люди abre aí eu vou abrir nós para o caraali R$18 Opposital CARDOS vídeo do The Last of Us aqui, não tem nada de mais colocar ela de volta no devido lugar aqui opa, quase que eu ralei tem um folheto bem do podre um que não diz nada aqui, bem do podre e aqui no fundo da capa tem tipo um uma parte do jogo aqui pra vocês poderem ver se fosse um desenho, sei lá não vi direito como que é e aí, já era o The Last que é a edição aqui bem sequinha bem michuruca mesmo apenas o disco e um papel de foda-se um papelzinho ali pra vocês verem aqui, este certo, agora nós vamos aqui para o The Order, vamos lá rasgando aqui o pacote do The Order vou colocar minha faquinha ali de novo vamos lá, filho ae, mano ae, meu querido aqui tá falando plataforma pra um jogador mínimo 50GB de HD do AllShop 4 saída em HD 1080p uso remoto acho que provavelmente pelo Vita tá aqui, certo? e agora e agora vamos nós abrir aqui aí esse aqui veio inteiro a mídiazinha aqui aqui vem um papelzinho também muito do michuruca com o código atrás certo? com o código aqui atrás ó uuuu cai não aí ó com o código aí certo? e aí é o The Order e no fundo aqui tem todas as instruções que a gente precisa aí sei lá pra que mas vambora aberto este esses dois aqui eu não sei se eu abro não sei se eu não abro acho que eu vou deixar lacrado o que vocês não tem interesse de ver esse FIFA aqui é muito antigão tem cara vendendo esse FIFA usado por 30, 40 reais e eu comprei ele novo por menos de 30 contas e esse aqui é o Copa também que eu vou deixar lacrado qualquer dia desse eu venho fazer um vídeo quando eu tô comprar mais alguma coisa do FIFA eu trago pra vocês aí a minha coleção completa de FIFA Copa FIFA todos os FIFA aí que eu tenho ou que querem que eu mostre agora vou mostrar agora pera aí bom galera voltei aqui eu vou mostrar pra vocês aqui a minha coleção de FIFA certo? vamos começar aqui por baixo esse aqui é o 8 FIFA 8 vou tirar esse canavete daqui aí deixa ele quietinho ali no cantinho dele aqui nós temos o 9 o Playstation 3 aqui nós temos o 10 certo? aqui o 11 FIFA 11 aqui o FIFA 12 os caixinhas estão meio amareladas e tal mas não tem problema nenhum aqui o 13 certo? aí nesse meio intervalo aqui em 2010 lançou o África do Sul e se eu não me engano em 2008 lançou essa Euro 2008 aqui lógico eu nem vi só relembrei por isso que eu acabei falando merda se eu não me engano a Euro 2008 não é FIFA mas também é um jogo da EA que eu curti pra caramba infelizmente os caras terminaram o servidor caiu e não consegue mais jogar aí nós temos o FIFA Copa pra Playstation 3 e agora o FIFA 14 pra Playstation 4 e o 15 também quando eu pegar em mídia vai ser pra Playstation 4 que a geração se foi né cara querendo ou não querendo infelizmente o Playstation já era não tenho mais como jogar então é isso galera já era assim tá galera não que o videogame morreu mas é uma geração nova então acho que eu tenho que comprar pra geração nova então é basicamente isso se você gostou deixa seu like se você gostou mais ainda favorito do vídeo não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de passar lá pra dar uma olhadinha valeu galera até o próximo vídeo um forte abraço um beijo nessas suas mudas gostosas e gordas e fui e fui